Tô sem saber, tu me conhece Olha aqui quem é você, vazia ruim Amém, Glória Prazer imenso encontrar com o meu irmão aqui, Bacinho Olha aí, Salviano aqui Pregou muito evangelho para a glória de Deus E o convite dele é pra gente sair a campo, né, Salviano? Exatamente, sair a campo pregar a palavra das armas que está necessitada da palavra para a glória de Deus Amém? Amém Amo aquele cara de graça Amém